Bebe na cena, vaguinho da pé Mais um ano se vai, muitas derrotas, muitas conquistas Mas a lição que fica é que eu vivenciei, é que Deus é bom Sei que é difícil essa caminhada, sempre fui grato por tudo que tive Lutei com minha força até onde dava, mas é com a fé que supera o limite Sou o milagre que Deus operou, tudo que eu tenho não se equivale ao que eu sou Sua graça me alcançou, evidenciou que existe uma prova de amor Mesmo que dê em ter me iludir, sei que sua mão está sobre mim Como uma casa firmada na rocha, sei que em ti eu nunca vou cair Muito obrigado, só quero agradecer Quando tudo tava perdido, seu amor que prevaleceu Muito obrigado, só quero agradecer Quando o mundo virou as costas, só tu não me esqueceu Fiel, Deus sempre é fiel, Deus sempre é fiel, pra cumprir tudo que ele prometeu Fiel, Deus sempre é fiel, Deus sempre é fiel, pra cumprir tudo que ele prometeu Fiel, sei que tua palavra é verdadeira, tudo passa e ela nunca passará Fiel, o Deus que era ontem é o mesmo que é hoje, ele nunca mudará Fiel, é bom de tua maneira que deu seu filho pra que ele pudesse me salvar Fiel, eu dou a minha história, pra que você veja que a sua também tá Mesmo que dê em ter me iludir, sei que sua mão está sobre mim Como uma casa firmada na rocha, sei que em ti eu nunca vou cair Muito obrigado, só quero agradecer Quando tudo tava perdido, seu amor que prevaleceu Muito obrigado, só quero agradecer Quando o mundo virou as costas, só tu não me esqueceu Fiel, Deus sempre é fiel, Deus sempre é fiel, pra cumprir tudo que ele prometeu Fiel, Deus sempre é fiel, Deus sempre é fiel, pra cumprir tudo que ele prometeu Deixe o Senhor revelar sentimentos que estão bem guardados em seu coração Sinta a brisa, resgate os momentos de amor e por emoção Pois quando se quer e quando se ama acende uma chama em seu coração E assim de repente irá despertar, acende o dia matando uma razão A cruz contemplei, vazia eu sei, e se entregou totalmente a você Eu sei que uma volta não vai mais dar certo, vamos ficar perto de um novo final A vida é uma busca, o deserto é uma luta, mas eu sigo em frente Entende? A promessa é real, real! Muito obrigado, só quero agradecer Quando tudo tava perdido, seu amor que prevaleceu Obrigado, só quero agradecer Quando o mundo virou as lógicas, só tu não me esqueceu Ele é fiel, Deus sempre é fiel, Deus sempre é fiel Pra cumprir tudo que ele prometeu Deus sempre é fiel, Deus sempre é fiel Pra cumprir tudo que ele prometeu Pra cumprir tudo que ele prometeu Pra cumprir tudo que ele prometeu E aí Deus sempre é fiel Pra cumprir tudo que ele prometeu Deus sempre é fiel Pra cumprir tudo que ele prometeu